Eu sou macaco sim Eu não fui criado por teu Deus de infrim Eu sou macaco sim Eu não comi fruta de nenhum jardim Eu sou macaco sim A palavra de Charles Darwin você tem que ouvir Pulando de galho em galho Saltando através das estrelas Eu vi um universo nascer Num pedaço de pão dado a uma criança Que vive um paraíso de areia Onde os anjos vendem falsas esperanças Ao longo da jornada Através de evolução Os menos inteligentes foram selecionados Para ir com Deus Estavam bem adaptados Para a extinção dos seus próprios eus Eu sou macaco sim Eu não vim do barco Eu evoluí Eu sou macaco sim Eu não fui criado por teu Deus de infrim Eu sou macaco sim Eu não comi fruta de nenhum jardim Eu sou macaco sim A palavra de Charles Darwin você tem que ouvir Um bando de primatas Pode ser bem violento Um macho ao falança Profecias aos demais membros E para os que nele não creem Ele já descobriu como fazer o fogo E qual será o legado Que queremos levar pro espaço Será que nós trataremos Os povos alienígenas como iguais Ou será que os converteremos Nesta macaquice em nome do Senhor Eu, eu sou macaco sim Eu não vim do barco Eu evoluí Eu, eu sou macaco sim Eu não fui criado por teu Deus de infrim Eu, eu sou macaco sim Eu não comi fruta de nenhum jardim Eu, eu sou macaco sim Eu sou macaco sim Eu, eu sou macaco sim A palavra de Charles Darwin você tem que ouvir Eu sou macaco sim A palavra de Stephen Hawking você tem que ouvir Sim, você é macaco Não leve isso como ofensa Macaco é um animal bonito Que se parece com todos nós Eu olho nos olhos do macaco E eu vejo a minha imagem semelhança